Bom dia, meus amores! Vamos continuar, assim, a aula de hoje, a aula oito, né? Vamos dar sequência da aula anterior, que a gente não terminou. Essa daqui é pra gente tá encerrando a nossa postila, tá? Qual espaço é maior? Aula oito, vamos lá! No exercício quatro aí, pessoal, anote na tabela seguir a quantidade de quadradinhos de forma... Que cada uma, de cada uma dessas figuras, nós temos aí a figura A, B, C, D e E. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão anotar a letrinha correspondente a cada figura e vão contar a quantidade de quadradinhos que tem cada uma delas. Só pra recordar que a quantidade de quadradinhos que vocês anotarem aí, ela recebe um nome. Lembra que nome que é? Nós já vimos isso daí, já, no início lá do nosso conteúdo. Quantidade de quadradinhos é chamado de área, tá? Então, vamos anotar aí todas as letrinhas A, B, C, D e E, aonde tá escrito figura. E do lado, vocês vão contar. Um exemplo aí, na letrinha A. Cada quadradinho desse mede um centímetro. Então, ó, um quadradinho na letrinha A, dois, três. Então, quantidade de quadradinhos que tem a figura A? Três quadradinhos. E assim, vocês vão fazer na sequência das outras letrinhas, tá? Depois que vocês registrarem todas as letrinhas aí, A, B, C, D e E, vem a perguntinha A. Qual das figuras tem maior área? Qual dessas figuras aí que tem mais quadradinhos? A, B, C, D, E, qual delas? Vocês vão anotar pra tia aí a letrinha da figura correspondente que tem mais quadradinhos. Letra B. Se você quiser contornar essas figuras com um pedaço de barbante, em qual delas usará o pedaço de barbante mais longo? Se não tiver barbante aí, pessoal, é só vocês pegarem uma canetinha preta ou até mesmo lápis e contornando e contando quantos risquinhos vocês fizeram pra tá contornando. O que tiver a medida maior, que a gente chama de perímetro, é a figura que tem, que vai ocupar o pedaço de barbante maior, tá? Qualquer coisa, se não entendeu, volta o vídeo pra vocês estarem fazendo com calma. Não precisa fazer depressa, tá? Depois vocês vão estar enviando isso daí pra tia Rê, pra tia tá corrigindo. Vamos agora pro próximo exercício. Aí, na letrinha C. Desenhe na malha quadriculada, a seguir, figuras com as mesmas quantidades de quadradinhos das figuras do início da atividade, mas com formato diferente. Ou seja, o que vocês vão estar fazendo aí? Vocês vão estar fazendo cinco desenhos, mas não pode ser da mesma forma. A letrinha A foi ocupado três quadradinhos, vocês vão ocupar três, mas vão fazer um desenho. Tá na vertical, vocês vão desenhar na horizontal. Ah, então vai fazer diferente. Então, vocês vão desenhar cinco figuras. Tentem fazer nas mesmas cores. Na letrinha A, eu usei o vermelho. Aqui, eu vou fazer a letrinha A no vermelho. Pra vocês não se perderem, depois comparar com a folhinha, com a atividade anterior. Pra vocês verificarem que tá diferente, tá? Pinta bonitinho, aponta o lápis de cor, aponta o lápis pra não ficar claro, porque senão fica difícil pra tia Rita tá lendo depois, tá? Resposta de vocês. Próxima pergunta. Compare as figuras que você desenhou com as dos colegas. Alguém desenhou figuras iguais as suas? Não vai ter como comparar. Se por acaso alguém tiver a curiosidade de ver a do colega, escolhe um coleguinha e troque informação com ele. Se você não quiser fazer isso, deixa essa questão em branco, tá bom? Aí tá aí. Copie de um colega uma figura diferente das que você desenhou. Se você não se comunicar com ninguém, pode deixar essa questão aí também sem responder, tá? Se tiver curiosidade de conversar com algum outro coleguinha e achar a figura, desenha aí. Fica a critério de vocês, tá? Vamos agora pro próximo exercício. Número cinco. Observe a figura. Ela é formada por quadradinhos iguais. A medida do lado dos quadradinhos está indicada em vermelho. Letra A. Qual é a área dessa figura? Use o quadrado como unidade de medida e explique como você pensou. Então, ó, seguindo a orientação que a tia deu agora há pouco. Como é que você vai fazer pra me dar essa resposta aí? Qual que é a área dessa figura? O que que é a área? O que que vocês vão fazer? Vão ter que contar todos os quadradinhos dessa figura. Agora, se quem quiser numerar, melhor ainda. Fica mais fácil de dar a resposta. Agora, vamos lá pra letrinha B. Quanto mede o perímetro dessa figura? Use as linhas como unidade de medida. Pega uma canetinha preta aí, ou mesmo lápis de cor, e contorna. Vocês vão contornar esse retângulo contando a quantidade de quadradinhos que você contornou. A quantidade de quadradinhos que você contornou aí, no caso, vai ser o perímetro da figura. Então, me explica isso daí no papel. Passa pro papel essa informação aí que a Tia Rê passou pra vocês agora. Vamos, então, agora para exercício 6. Anote na tabela o perímetro e a área do retângulo e do quadrado. Seguindo as orientações que a Tia Rê acabou de dar. Qual que é o retângulo, pessoal? Qual que é o quadrado? Contorno, olhem aí, contem o perímetro, que é o contorno. Tá? Vamos olhar aí direitinho e vamos responder. Com base na tabela, complete a frase a seguir, copiando uma das etiquetas. Não podem ter ou podem ter. Figuras com áreas iguais não podem ter perímetros diferentes ou podem ter perímetros diferentes? Vamos lá, agora. Tchau, tchau. A Tia tá aguardando vocês com o retorno das atividades pra gente tá fazendo a correção, tá? Beijo!